Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Andriola Construções do Básico ao Acabamento Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou mostrar como eu faço um requadro Aqui é um portal, o cliente que optou por deixar esse portal aqui, futuramente ele coloca uma porta Então agora chegou a hora da gente fazer o requadro Eu vou atrapalhar no sistema pessoal, de gancho Eu uso gancho de construção, que é feito com vergalhão, com ferro e construção Aqui com o tratamento que eu trabalho com reto de alumínio Eu coloco o bozerro Passo o gancho E depois eu faço o alinhamento grupo E faço o esquadrinhamento Como que tem duas pernas Tem que tomar muito cuidado com o esquadro pessoal Com o esquadro Se ficar fora do esquadro fica feio Depois a gente vai colocar uma porta, na hora do assentamento no piso Fica um negócio meio esquisito Então a gente trabalha com o esquadrinhamento Então vamos colocar primeiro a régua Meu ajudante está de câmbio e na bem-vindo Então eu vou pôr as régua sozinho Mas dá para pôr É bom para ver que dá para fazer sozinho também Agora eu vou pôr para a parte de baixo Maravilha Agora eu vou pegar o clube Vou achar Olha só É o clube de construção Eu passo por ali uma perna primeiro pessoal Depois eu esquadro e as outras por ela Esse aqui é um serviço que tem que ser bem feitinho Esse aqui é o que dá o design E deixa o trabalho em sequência para Para as outras etapas da casa ficarem bem funcionando No caso justamente uma porta de madeira Uma porta de temperado A ideia que no caso Se a pessoa quiser fazer uma porta de PVC também Pode fazer Mas deixando ela bem alinhadinha Essa perna de madeira É a primeira prática É a primeira prática Na guardinha essa perna aqui pessoal Primeiro Bato com essa duas régua aqui Aí as réguas de dentro Eu trabalho na distorção com o esquadro Acho que é um serviço bacana Ficou com o servicinho 10 pessoal Vou pegar o esquadro agora No caso aqui eu estou usando um esquadrinho normal Esquadro de óleo Deixa eu ir aqui embaixo Olha pessoal Eu coloco uma régua Na distorção Das duas réguas Pego o esquadro Pego o esquadro Bato na primeira régua que eu primei Aí eu alinho a outra perna Olha lá Pronto Maravilha Alinhado pronto Agora faço na parte de cima mesmo Um pouco mais trabalhoso Porque eu estou sozinho Filmo aqui embaixo também Está vendo? Agora eu travo lá embaixo para o pé pessoal Olha lá E puxo aqui em cima Olha Encostou no esquadro Maravilha Ficou esquadrejada essa perna já Show de bola Agora eu vou para a outra perna Só seguir nessa perna Olha Puxei no esquadro Show de bola Agora eu puxo a parte de cima Show de bola Vai ter que me virar nos 30 Porque o açudeiro está filmando Olha Beleza pessoal? Olha que maravilha Agora automaticamente já está promado Essa régua Automaticamente já se promou Pela referência dessa E já está no esquadro Fica o trabalho bacana E vem finalizar Agora é só fazer o enchimento Com cimento Esse tipo de repado aqui pessoal Vamos salientar isso aí Eu faço com cimento Eu trabalho a casa Com revoco convencional E essa parte Eu trabalho com cimento Cimento puro Três por um Porque é uma parte Que pode sofrer atrito Esfregão Espadão De alguma coisa Até apoio de mão Cotovelo Às vezes Esse reboco foi muito podre Cotovelo quebra Cotovelo não Reboco quebra Mas aqui É o cimento Três por um Vou fazer o enchimento agora pessoal Vou fazer o enchimento Depois eu volto Mostrando passo a passo Como eu faço a finalização Desse repado Ok pessoal? Pessoal Olha o cimento Esse aqui é o cimentinho Três por um Bem perdido Agora eu vou iniciar O enchimento Dessa paleta Aqui pessoal Aqui no caso Já foi feito O enchimento Anterior Dos buracos Aqui o tijolo Novo furto Ele tem buraco Como aqui é a paleta E se for deixar Para encher na hora Fica dando aquela Pressão de ar Fica vazando É difícil Fica bem chato Então a gente já faz O enchimento prévio Que até na hora De secar agora É mais rápido É só ir Chafando o cimento Echando bem Pressionando bem Aqui nos cantinhos Depois a hora Que for fazer O desenvenamento Do cantinho O arredondamento Que não fica Muita falha Eu vou fazer o enchimento Agora Depois eu vou vir Com o sarrafinamento Desenvenamento E vou mostrar Como é que eu faço O acabamento O arredondamento De canto No caso aqui A gente deixa O canto arredondado No cimento Eles usam Uma quina Uma quina viva Que é um Um apoio De sustentação Eu não lembro agora O nome que é usado Aqui do lado Mas É uma cantoneira De teto Que coloca No canto de pilar Para ele ficar Com quina viva Muita gente Gota quina viva Então ele é um Cantoneira Para fazer Um cimentado No cimento Aqui no caso É um cimento Purozinho Então eu faço O arredondamento No No fracasso Na desempenadeira Aqui já tem Um Pronto Esse aqui já foi Feito ao pouco Foi meu irmão Que fez aqui Meu acabamento Agora já vamos Fazer esse aqui Mostrando passo a passo Para finalizar O enchimento Aqui pessoal Cimentinho Três por um Aqui a gente tem Uma areia fina boa Como vocês viram aqui Não Aqui não Queria ver o palinho Tem uma areia fina boa Dá um acabamento Excelente De novo Bacana Não é assim pessoal Tem minha leite aqui Daqui a pouco Eu volto Se tiver uma Puxada Secada Eu volto Mostrando Como é que eu faço Sarrafiamento Desempenamento Beleza pessoal Pessoal Já puxou Deu uma secada Vai para sarrafiar Eu vou usar Pode ser um pedaço De ripa E aqui você arrumou Uma regra Nesse tamanzinho Difícil né De alumínio Só um pedaço De ripa reta O suficiente Sarrafiando Direito A regra Sarrafiando Para não tirar Para não tirar No lugar Para não tirar No lugar Para não tirar Para não tirar No lugar Para afiar Se der falha Tira falha Então a gente já tem um pouco de tempo e a gente já vem arrastando assim uma vez. Se não tem que melhorar. Aqui já vamos passar para a liberdade. Olha aqui, olha o trabalho. Não tem, é difícil. Fica claro que essa areia chegar. Agora eu vou dar uma batidinha aqui pessoal. Como se ela fez bem rente, chegou a desempenhar aqui pessoal. Então fica sempre uma falta aqui. Então eu dou só um toquezinho de um milímetro, tá vendo? Olha lá, um toquezinho de um milímetro é suficiente para não ter que ficar tampando a falinha. do cancho. Agora vem da plancha. Vem desenpenando. Fazendo desenpenado. E depois na sequência eu já vou mostrar como eu faço o cancho. O cimento 3x1 fica todo bom. Fica uma massa bem espalhada para o trabalho. Fica fina assim. Não solta o canto da meia, tipo. Fica o trabalho. Fica fina assim. Quando fica fina assim, a pessoa que for fazer a massa corrida na casa ali, dá para muito mais de um ponto de massa corrida. E se não for para a massa corrida também, fica um serviço show de bola. Aqui o reboque está fininho, né? Reboque fininho, acabamento 10. O que é que perturbeu? Olha que pertinho aqui, ó. Olha aí, pessoal. O serviço já fica fininho, ó. Essa aléia fina aqui do interior é muito boa. Muito boa. Cuidado grande, tem aquela massa fina, né? Que é comprada, vem, sacada. Dá um reboquinha pronto. Vai ficar caro no serviço do outro lado. Só com aquela massa. Vai ficar muito caro. Olha o sistema tradicional aqui do interior. Então, é muito bom. Rebou. Pronto, pessoal. Já desempenhei. Agora eu vou tirar a régua. Geralmente esse serviço aqui a gente faz com o ajudante. Então, correr o risco de, na hora de tirar a régua, puxar e lascar tudo. Como eu estou ajudando, ele está filmando, beleza? Então, eu vou fazer sozinho esse serviço. Eu puxo o grancho na pressão. Agora eu seguro com a perna. Aí, ó. Pronto. Agora eu vou mostrar como eu faço esse acabamento aqui, ó. Aqui já foi a régua do arredondamento. Eu venho com o fratazzo, essa ferramenta aqui, ó. E puxando igual. Uma gente já tem experiência. A gente já vai dar mais puxada, já sabe qual que vai. Mas quando a pessoa tem experiência, tem que trabalhar sempre puxando assim. Para dentro. Se fosse aqui na viva, era isso aqui, ó. Aqui na viva, é isso aqui, ó. Estaria pronta. Só que aqui na viva, que era muito fácil. Para a pessoa fazer um campo de requadro e manter aqui na viva, teria que ter aquele, aquela cantoneira para acabamento de arredondamento. Então, quando a pessoa não está podendo gastar trânsito, acaba me carecendo de serviço, né? Quando eu quero cantoneira. Então, a pessoa faz aqui. E vem no sistema de arredondamento. Depois que eu fiz aquilo, eu só dou uma quebradinha aqui de leve, pessoal, vendo? Ó. Dá uma quebradinha de leve. Limpa essa sobra de novo. E vem trabalhando com ele aqui, ó. Aqui dá um pouco. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Trabalho bacana. Se eu lhe entender, ele é uma obra de arredondamento. Tem que gostar do que faz. O pessoal gostando do que faz. O resultado é bem excelente. Tá vendo? 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 Beleza. Pessoal, depois que estiver pronto, eu volto e mostro o serviço completo aqui. Ok, pessoal? Tá aí, pessoal. O requado finalizado. Os requados estão prontos. Os cantos. Esse aqui que está um pouco mais úmido também está pronto. Que precisou fazer uma boneca. Do lado interior aqui do pômodo. Olha lá, pessoal. Beleza. Bacana o pômodo. Precisou fazer uma boneca. E além desse aqui, a gente fez mais. Mais requado que foi feito aqui no caso. É isso aí, pessoal. Esse é o serviço de requado que a gente faz. Esse aqui é um portal de passagem. Aqui tem mais requado. É uma outra paleta. Aqui é o requado do litro. No próximo vídeo, eu vou estar passando, pessoal. Como eu passo a parte de cima. A parte de cima que é franquina. Isso aí.